Este é o Portugal positivo. É o Portugal positivo que está para além das campanhas eleitorais. É o Portugal positivo que nós encontramos no contato com as pessoas que, preocupadas com a sua vida, ansiosas com aquilo que é a situação do país, também nos vão dizendo, muitas das vezes, apesar de preocupadas e ansiosas, força que podemos tirar o país da situação em que está. O Portugal positivo que eu ontem também comecei por ver, numa visita à Penafiel, que é retratada pela imprensa que nos acompanha, que fomos visitar uma terceira geração de empresários. O avô do empresário que nós visitamos tem uma grande empresa que produz mil fatos por dia. O pai tem uma empresa que produz cerca de milhantes fatos por dia. Avô e pai, cada uma das empresas, trabalha a feitiço para grupos internacionais. O filho criou uma empresa, mas primeiro criou uma marca própria, produz 100 fatos por dia, mas hoje tem uma enorme capacidade competitiva no mercado, porque como acabou por afastar um conjunto de intermediários no processo, e ele próprio tem lojas em Portugal e em Espanha, onde colocam os seus produtos de marca própria, não sente, não sente nenhuma dificuldade em vender. E portanto, este é o Portugal dos empreendedores, das pessoas que, apesar das dificuldades, continuam a apostar. E eu queria falar sobre um tema que é um tema da máxima importância aqui para esta região, em termos estratégicos. Estou a falar, obviamente, dos estaleiros navais de Viana. Há um momento em que nós todos temos que fazer uma avaliação histórica dos problemas para percebermos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E de onde viemos? Há dois anos viemos de uma decisão, tomada depois das eleições legislativas, que dizia que o estaleiro deveria encerrar e que os trabalhadores deveriam ir para o desemprego. O Governo que assumiu funções, e o Ministro José Pedro Guia-Abranco, muito dentro da linha de atitude e de pensamento coletivo que nós temos, e que este Governo sempre revelou, não se resignou, contrariamente ao anterior Governo que se tinha resignado aos problemas, tinha cruzado os braços e tinha decidido, pelo caminho mais fácil, que era encerrar os estaleiros e acabar com um importante instrumento de desenvolvimento regional e sustentabilidade regional desta região. Pois bem, fez um caminho difícil, cheio de espinhos, enquanto outros só tinham rosas para mostrar durante este caminho, procurando lançar sempre a ilusão, o Dr. José Pedro Guia-Abranco fez um caminho de espinhos. Caminhou sobre brasas e chegou aonde importava chegar, que é hoje a existência de uma concessão em que aparecem duas entidades concorrentes, uma nacional e uma estrangeira, que ambas, repito, que ambas, colocam na proposta que apresentam, como estratégico a manutenção da atividade da construção naval em Viana. Isto é, o cluster que vocês cá têm de construção naval está garantido por este Governo através da concessão que lançou. Não só para a manutenção e reparação, mas também para a construção naval. Não se perdendo um dos centros de competências mais importantes da construção naval portuguesa, garantindo-se que estes estaleiros navais continuem a desempenhar um papel estrutural na economia da região, e acima de tudo, garantindo-se que uma das mais importantes atividades estratégicas para esta região desapareça. E é este o Portugal positivo que nós representamos. O Portugal que encontra soluções para os problemas, o Portugal que não se resigna, o Portugal que não cruza os braços, o Portugal que teria sido muito mais simples para o Ministro da Defesa ter dito, há dois anos quando entrou no Governo, o anterior Governo já tomou a decisão, isto já não me diz respeito e, portanto, já não estou-me completamente, para mim é completamente indiferente o assunto, portanto, está tomada a decisão, já não penso mais neste tema, mas não. Ele seguiu pelo caminho mais difícil, que foi o caminho de procurar a solução, em vez de se resignar ao problema. Ele seguiu pelo caminho mais difícil, que foi o caminho de procurar a solução, que foi o caminho de procurar a solução.